O Bolsa Estiagem pago a agricultores que sofrem com os efeitos da seca vai passar de R$ 720 para R$ 1.520. O novo valor vale para nove estados do Nordeste, municípios do Espírito Santo e da região Norte de Minas Gerais, além dos vales do Mucuri e do Jequitinhonha, também no Estado Mineiro. O benefício vai ser pago enquanto a seca durar. Todos os detalhes dos novos valores estão no site do Ministério da Integração Nacional. O Bolsa Estiagem Nacional